Abra a sua Bíblia lá para Lucas capítulo 9 Nós leremos a partir do verso 37, Lucas 9 verso 37 Estamos na nossa série, o Evangelho do Senhor Jesus escrito por Lucas E hoje vamos prosseguir aí de onde paramos nos dias anteriores Lucas 9 verso 37 Os Evangelhos sinótipos, eles narram esse texto Todos eles, em todos eles estão diretamente seridos após o momento da transfiguração Foi o último evento que nós vimos quando Jesus sobe o monte E ele passa a transfigurar-se diante dos seus discípulos Apresenta a essência de quem ele é A luz poderosa que emana da parte do Senhor A voz vinda do céu A glória do Senhor que encheu aquele lugar Então a sequência é exatamente logo após a descida Eles descem e aqui ocorre o desenrolar dos eventos que nós vamos ler Diz assim No dia seguinte, ao descerem eles do monte Veio ao encontro de Jesus grande multidão E eis que dentro da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz Mestre, suplico-te que vejas meu filho Porque é o único Um espírito se apoderou dele e de repente o menino grita E o espírito o atira para a terra convulsionando até espumar E dificilmente o deixe Depois de o ter quebrantado Roguei aos teus discípulos que o expelisse Mas eles não puderam Respondeu Jesus Ó geração incrédula e perversa Até quando estarei convosco E vos sofrerei Trazei o menino Quando se ia aproximando O demônio o atirou no chão e o convulsionou Mas Jesus repreendeu o espírito imundo Curou o menino E o entregou ao seu pai E todos ficaram maravilhados Ante a majestade de Deus Que Deus abençoe a leitura da sua palavra Pai nós te agradecemos Por tudo que aconteceu até aqui Te agradecemos pela presença do Senhor Pedimos meu Deus que Nada atrapalhe Nosso momento de comunhão contigo Quantas vezes quando estamos prontos Preparados para vir para tua casa Surge alguma coisa Senhor Que tenta tirar a paz do teu povo Tenta tirar a tranquilidade do teu povo Mas não permita Senhor Que nada venha tirar a nossa alegria A nossa satisfação de estar na tua presença Visita os irmãos que estão acompanhando De seus lares ou em outras cidades O Senhor conhece a necessidade de cada um E o Senhor soberanamente É o que fala em nossas vidas Através da ação do teu Santo Espírito Então nós apenas te clamamos Porque nenhuma capacidade temos Então clamamos ao Senhor Que fale em nossos corações Não apenas o Senhor falar Mas nós colocarmos em prática As coisas que nós aprendemos É a plena certeza de quem o Senhor é E das obras que o Senhor realiza Para a glória exclusiva de teu nome Nós oramos ao Senhor No nome de teu Filho Jesus Cristo Amém Os irmãos podem se sentar Essa é uma belíssima história Como disse, narrada por Marcos Por Mateus E aqui também descrita por Lucas O fato de ser registrado nos três evangelhos Mostra a importância Cada autor tem um propósito dado pelo Espírito Santo de Deus Nessa divisão, como vimos nas semanas anteriores Jesus direcionou o ministério Seu ministério Ele deixou as multidões E ele passa a direcionar o seu ministério Para os seus discípulos Seria contrário a nossa maneira de encarar De ver as coisas, não é? Jesus direciona Ele passa a falar diretamente Com os seus discípulos Ele passa Os enviou Os doze Para que pudessem pregar Para que pudessem Expulsar espíritos Imundos E para que pudessem Apresentar O evangelho Naquelas vilas e povoadas Eles retornam Com grande alegria O feito Aquilo que aconteceu Foi algo extraordinário Chamou a atenção do próprio Herodes E Lucas registra no capítulo 9 A partir do verso de número 7 Herodes ficou admirado Dizendo o que é isso que está acontecendo Quem é esse homem E a conversa que se tinha É que se tratava De Que se tratava de João Que havia ressuscitado Era o pensamento Que algumas pessoas tinham Naqueles dias Jesus então Multiplicou Os pães E orientou Seus discípulos Ai, voz de comer Então ele está Direcionando Ministério Para os discípulos Logo após Multiplica os pães E nós temos Aquela ação Extraordinária Após a multiplicação Dos pães Jesus ensina Os discípulos A respeito de sua morte E futura Ressurreição Depois ele diz Que os discípulos Devem levar a sua cruz Quem quer vir após mim A si mesmo se negue Tome sua cruz E siga-me E na sequência Ele sobe O monte E ele passa A transfigurar-se E depois Ele então Desce E aqui nós vamos Observar exatamente isso Quando eles descem Algo está acontecendo São doze os discípulos Três subiram com Jesus Nós bem sabemos Nove ficam na parte de baixo Quando eles descem O texto diz Que assim que eles descem A multidão está reunida As pessoas estão reunidas E um homem Toma a palavra E diz que O filho dele Está endemoniado Possesso Por um demônio Que O lança no chão Faz com que ele convulsione Uma série De eventos Uma série de coisas Acontece E ele diz Eu pedi aos teus discípulos Que fizessem alguma coisa Mas eles nada Puderam Fazer Eles não puderam Fazer Nada Então a primeira coisa Que eu gostaria de observar Com os irmãos É justamente A horrenda Influência Que os demônios Eles exercem Na vida dos jovens Se nós Observarmos Pararmos Para analisar E uma breve passagem Pelos Pelos Os meios de comunicação A mídia digital Também Veremos Quantos jovens Têm tido Suas vidas Ceifadas Têm Perdido Precocemente As suas vidas Ou têm estragado As suas vidas Nos vícios Nas drogas Nos prazeres Do mundo Vivendo uma vida Afastada Da vontade De Deus Ação Das trevas Diretamente Uma ação das trevas Na vida Destes jovens O texto Retrata Um desses jovens Alguém também Possesso Alguém dominado Não podemos esquecer Que nem toda ação É fruto de demônios Muitas pessoas Coupam as suas ações As suas ações Atribuem A demônios Então devemos nos lembrar Que o homem Ele é mal Por natureza A carne caída Do homem Ela é má Nossa Nossa tendência É má Para fazermos Coisas que desagradam A Deus Mas também não devemos Nos enganar Com relação A ação De demônios Demônios Existem São seres Invisíveis E eles Atuam Eles atuam Eles influenciam Eles trabalham Diretamente Na vida De pessoas Em nossos dias Nós não temos visto Ações tão diretas Quanto as que aconteciam Com este jovem Aquela ideia De alguém Transfigurar Se não é ficar Mudar a voz Mudar a maneira De falar Nós não temos observado Isso Tanto quanto Indeterminados Em outros momentos Se observava Mas não podemos negar Como eu disse Há pouco Que essa ação Tem se intensificado Não só na vida De jovens Na vida de pessoas De forma Em geral Mas temos observado Muito isso Na vida De jovens Jovens ainda Novos Presos Nos vícios Jovens Que vão Perdendo O prazer A alegria Vão vivendo Vidas Totalmente Desassociadas Da presença Do Senhor E carecem De fato Carecem Da ação Efetiva De Deus Em suas vidas Pois esse homem O pai Da história Do texto Que nós Lemos Ele entendeu Que Jesus Tinha poder E sem dúvida E sem dúvida Havia Havia ouvido Depois da pregação Dos seus discípulos Daquilo que Jesus Realizava E ele foi ao encontro De Jesus E ele então Apresenta O filho dele Numa situação Muito difícil Muito difícil Os discípulos Oram O texto diz Intercedem Mas O demônio Não sai Da vida Daquele Rapaz O texto A segunda coisa Interessante Para nós Observarmos É que o Senhor Jesus Atua Para o bem Dos seus discípulos Ele atua Na vida Daqueles Que sofrem Ele Desce Do monte Imediatamente Está observando Uma situação Uma situação Diferente Algo diferente Está acontecendo Os líderes Religiosos Estão Em torno Dos seus discípulos E ele Passa A querer Saber O que é Que está Acontecendo Ali Ele passa A se interessar Por aquilo Que está acontecendo A outra coisa Importante De observarmos Irmãos Que o texto Deixa muito claro Aí para nós É exatamente A incredulidade O efeito Da incredulidade Depois que relatam A Jesus Cristo O que está acontecendo Ele diz No verso de número 41 Respondeu Jesus Ó geração Incrédula E perversa Até quando Estarei convosco E vos Sofrerei A incredulidade É algo que incomoda Que traz sofrimento Na vida de Jesus É isso que ele Chama a nossa atenção Ele diz Ó geração Incrédula Até quando Eu vou estar Com vocês E eu vou sofrer A incredulidade Ofende A pessoa de Cristo O caráter de Cristo Havia incredulidade Na ação Daquela multidão Havia incredulidade Na ação Na ação Das pessoas De forma geral E havia Até Por meio Dos seus discípulos Que não confiavam Plenamente Na ação De Deus Na intervenção De Deus Em toda aquela Situação Isso debilita A incredulidade Enfraquece Não Deus Mas enfraquece As pessoas Envolvidas É necessário Ter fé Fé genuína Fé verdadeira A fé Ela não consiste Em crermos Que Deus tem que fazer Aquilo que nós queremos Mas consiste Em crer Quem Deus é É exatamente isso Que Cristo Está falando Até quando Estarei convosco E vos sofrerei É exatamente Aquelas pessoas Precisavam Diante de tudo Quanto já tinham visto Perceber Que estavam Diante de Deus Diante do Deus Todo poderoso Que realiza Coisas Extraordinárias A fé Ela é Debilitadora Se você Estiver avançando Com relação A determinada coisa E alguém se aproximar E começar A minar Aquilo que você Crê Não é Colocar alguns Empecilhos Olha eu acho Que não vai dar certo Olha não Não prossiga Por aí Pode ter certeza Que alguém vai acabar Desanimando Na sua trajetória Ela é Debilitadora A incredulidade Ela enfraquece Os passos Daquele que caminha Em direção Ao Senhor Ele mina A esperança A expectativa Espiritual Daquele que avança Em direção Ao Senhor Jesus A incredulidade Mais uma vez Ao repetir Ofende O caráter De Deus Lucas não retrata Mas Marcos Ele dá um retrato Bem detalhado Do que ocorre Na sequência O texto diz Que depois que Jesus É sabedor de tudo Que está acontecendo Lá em Marcos Também capítulo 9 Jesus passa A interrogar Exatamente o Pai E é curioso Isso para nós É a terceira coisa Que eu gostaria De chamar A nossa atenção O diálogo De Jesus Com aquele Pai Registrado No Evangelho Escrito por Marcos Ressalta Essa característica Do Senhor Jesus Em aproximar-se Das pessoas Percebendo As suas necessidades Jesus pergunta Para aquele Pai Há quanto tempo Isso tem acontecido E o Pai Passa então A relatar Contar Do seu sofrimento Irmãos Qual a razão Disso Bastava Jesus Se o interesse De Jesus É apenas curar Então bastava Ele Como aconteceu Não é Mandou chamar O rapaz O rapaz Veio O Espírito Imediatamente Saiu Sem que houvesse Nenhuma outra ação Mas antes Que isso aconteça Como falei Registrado Em Marcos No capítulo 9 Jesus passa A dialogar Com o Pai Ele passa A conversar Com o Pai O que isso Significa Para nós Jesus se interessa Pelas emoções Ele se interessa Pelo sofrimento Ele se interessa Pela nossa dor Talvez Alguém pense Estar sozinho Não é Talvez Alguém pense Ser uma situação Difícil Imagine um pai Naquele contexto Não no contexto Que nós estamos vivendo Mas naquele contexto E o rapaz Caia e rolava Pelo chão E ora Caia perto do fogo Ora caia perto Da água E aquele pai Sem dúvida Precisava tomar conta O tempo todo Daquela criança Daquele rapaz E não podia ter Uma vida Social Era algo De fato Muito difícil Mas também Revela Um cuidado Um zelo Todo especial Daquele pai Para com Aquele filho Revela O cuidado Que aquele pai Tinha Para com Aquele filho Demonstra Que aquele pai Se esforçava Aquele pai Se interessava Ele estava Próximo Daquele filho E qualquer um De nós Que temos Os nossos filhos Sabemos Sabemos que isso É uma realidade Para os pais Que verdadeiramente Se interessam Pelos seus filhos Eles estão próximos Então não devemos Independente De qualquer que seja A situação Que nós Muitas vezes Passamos com Os nossos filhos Não podemos Nos afastar Devemos Estar Próximos A eles Pois bem Lá no texto Que falei Em Marcos Capítulo 9 Verso 22 É dito assim Muitas vezes O tem lançado No fogo E na água Para o matar Mas se tu podes Alguma coisa Tem compaixão De nós E ajuda-nos E então Ao que ele Respondeu Jesus Se podes Tudo é possível Ao que crê Imediatamente O pai do menino Exclamou com lágrimas Eu creio Ajuda-me Na minha falta De fé Então irmãos Observe que Aquele discurso Aquela conversa De Jesus Jesus Na nossa mente O assunto A dificuldade Está acontecendo Ele então Iria e Trataria imediatamente Daquilo Mas ele passa A conversar Com aquele pai Se o filho Está dominado Pelo poder das trevas Ele está diante De um pai Que sofre Há muitos anos Com aquela situação Tão difícil E isso Nós sempre temos Observado Onde quer Que nós passamos Crentes sinceros Devotos a Deus Vidas piedosas Que as vezes Filhos estão Afastados Dos caminhos Do Senhor Pais que sofrem Lágrimas que são Derramadas Por esses pais E talvez O pai pode até Pensar Será que Deus Se importa Será que ele tem Visto Será que ele tem Sentido a minha dor Sem dúvida Observe que Jesus Está ali Jesus passa A conversar Com aquele pai Demonstrando Todo o seu interesse E perguntando A ele Tudo você pode Se você crer O que ele diz E quando Jesus Pergunta E você crer Estou usando aqui As minhas palavras E ele responde E a expressão De exclamação Com lágrimas Com lágrimas Eu creio Ajuda-me Na minha falta De fé Eu creio Mas parece que A minha fé É débil Ela é pequena Ainda Então Me ajude Na minha falta De fé Você Creio? Creio Mas parece que A minha maneira De crer Ainda é pequena Então Me ajude O senhor Que pode Se o senhor Pode O senhor Pode Sem sombra De dúvida Me ajude Na minha limitação Então pai Mãe Não desista Continuemos Se aparentemente A fé Em determinados Momentos Está ficando Fraca Parece que O filho Não está Ainda retornando Aquele problema Ainda não foi Resolvido Ajuda-me senhor Na minha falta De fé Tenho visto até Pessoas mais jovens Passando também Por problemas Assim Difíceis No contato Com a família Ou no contato No trabalho Em outras situações Adversas Parece que As minhas forças Estão Esvaindo senhor Eu não sei Deus Até quando Eu aguento Eu creio senhor Tu sabe Que eu creio Ajuda senhor Acrescenta A minha fé Deus Para que eu possa Avançar um pouco mais Ajuda-me senhor E é uma oração Autêntica Inclusive Muito bonita Feita por aquele homem E deve ser repetida Por nós Senhor Não vamos desistir Não vamos parar senhor Dá-nos força senhor Acrescenta a nossa fé Acrescenta a nossa fé Que possamos Avançar Neste mundo De tanta incredulidade Irmãos Nesse mundo De tanto Afastamento De Deus Tanto Distanciamento Do senhor Marcos Ressalta Ressalta Uma outra Ação Interessante De Jesus Que Lucas Também Não contempla Marcos Diz assim No verso 25 Vendo Jesus Que a multidão Concorria Repreendeu O espírito Imundo E disse-lhe Espírito Mudo e surdo Eu te ordeno Sai deste jovem E nunca mais Torne A ele Nós não sabemos Quem foi esse jovem Não sabemos Se a vida dele Foi transformada Pela ação direta De Jesus O que podemos Ter certeza É que o demônio Nunca mais voltou A atuar na vida Daquele jovem O que é admirável Para nós aqui É a fé Do pai A fé do pai É admirável O que acontece Com o filho Nós não sabemos Nenhum outro texto Nem a história Da igreja Narra Fala A respeito Do que houve Com esse filho A certeza É que o demônio Saiu E pelas palavras De Jesus Nunca mais volte Então sem dúvida A ser Mais uma vez Ter a sua vida Presa Por demônio Isso não aconteceu Porque Jesus disse Que nunca mais Deveria voltar Mas eu quero chamar A nossa atenção Irmãos Para o fato De que O texto diz Que a multidão Concorria A impressão Que nós temos É que Jesus Afastou-se um pouco Com aquele pai Para conversar Com o pai E a multidão Então percebeu E a multidão Vem ao encontro Dos dois E agora sim Rapidamente Jesus então Manda que aquele Espírito imundo Saia Daquele jovem E qual a razão Sem dúvida Sem dúvida Sem nenhuma sombra De dúvida Jesus estava Preocupado Com aquele pai Com tudo aquilo Que ele já Vinha passando Toda aquela situação Mais uma vez Se tornar O centro Das atenções Ali Com aquela multidão Curiosa Vendo o que Ocorria E com seus Olhos Com a sua Fala Que muitas vezes Ofende aqueles Que estão passando Por lutas Por adversidades E Jesus então O texto diz Que agora Ele vendo que a multidão Se aproxima Ele toma a iniciativa De resolver a situação Daquele Daquele homem E daquele jovem Endemoniado Mandando Que o espírito Imundo Se retirasse Daquele rapaz E não mais Retornasse E não mais Retornasse Para aquele rapaz Pois muito bem Para nós Encerrarmos O texto lá Em Lucas Diz assim Todos ficaram Maravilhados Ante A majestade De Deus E eu quero encerrar Exatamente Nesse verso Houve então Uma compreensão De que estavam Diante Da majestade Do próprio Deus Deus estava Atuando De maneira direta O que havia Ocorrido Era muito maior Do que os homens Ali pudessem Compreender Só poderiam Atribuir A uma ação Divina Entenderam Que essa vinha Da parte de Deus Era uma ação De Deus Era uma ação Poderosa De Deus Um mato Poderoso De Deus Irmãos Lucas Ressalta Que os discípulos Após esse evento Perguntam Senhor Por que Que nós Não podemos Expulsar Os demônios E então Jesus Cristo Disse Algumas castas Só são expulsas Com jejum E oração Ele estava Dizendo Sem dúvida Os discípulos Retornaram Da primeira vez E disseram A respeito Das coisas Que aconteceram Os espíritos Nos submeteram Nós curamos Em teu nome Nós pregamos Em teu nome Coisas extraordinárias E agora Nós Nesse confronto Aí Nós saímos Perdedores E Jesus Então Como nós dissemos Estava direcionando O seu ministério Para os seus discípulos Tratando com pessoas Levando uma vida Religiosa Ou será que vamos Estar bem atentos Ao nosso dever De buscar Humildemente E de maneira Bem sincera A presença Do nosso Deus Orando Clamando a Deus Irmão Não tem nada Nada pior Para o crente Do que levar Uma vida Meramente religiosa Não revestida Do poder de Deus Uma igreja Que possui Recursos Uma igreja Que possui Recursos Em todos os aspectos Tanto físico Quanto de pessoas E ela não exerce isso Ou se exerce Exerce abaixo Daquilo que Deus Deseja E por que? Porque não ora Porque não busca A presença santa De Deus Para de maneira Poderosa Intervir da parte De Deus Expulsando As trevas O reino De Deus Ele avança Expulsando As trevas E a igreja Precisa estar Revestida Desse poder Que vem da parte De Deus Para expulsar Essas trevas Qual é o ensino Mais um dos ensinos Que nós temos No texto Nós temos Um ensino Bem claro De que a igreja Precisa orar De que a igreja Precisa buscar A presença De Deus Ser revestida Do poder Que vem da parte De Deus Saber fazer Saber falar Saber dar uma lição Saber pregar Não é o suficiente E nunca foi É a proteção E o direcionamento Que vem da parte De Deus Fazer isso Irmãos Fazer qualquer coisa Na casa de Deus Sem essa direção De Deus É algo simplesmente Absurdo E não Chega A ser aquilo Que a igreja Deve Exercer Devemos Constantemente Buscar uma vida Repleta desse poder Que vem da parte De Deus Esse poder Que emana de Deus E se manifesta Somente Somente Na vida dos crentes Não espere que isso Vai acontecer na vida De outras pessoas Não Ele se manifesta Através das nossas vidas E então Para encerrar O que aconteceria Se fôssemos nós E se a multidão Nos clamasse Que ajudasse Através das nossas orações A tirar Ou ao pedir a Deus Que algum demônio Saísse Estaríamos Pois Prontos Se não Ou se sim Independente De qualquer que seja Resposta Nós devemos Buscar mais a Deus Em oração Em dedicação Das nossas vidas Que ele pois Nos abençoe Que ele nos Ajude Amém irmão?